E aí, gurizada, aqui o speech! Galera, chegamos aos 200 inscritos, eu não acredito. É essa intro que vocês estão vendo agora, eu vou adicionar ela no início do vídeo com o YouTube, eu não sei nem como fazer isso, eu vou terminar de gravar o vídeo, eu vou ter que aprender a fazer isso, porque não era pra ser um vídeo especial. Sinceramente, eu achei que eu não ia conseguir chegar aos 200, até segunda-feira, eu ia fazer no final de semana com calma um vídeo dos 200 inscritos. E ontem foi muito rápido, eu consegui sair de 170, fui a 190, quando eu fui dormir estava com 195, e acordei hoje em dia e estava com 200 inscritos. Bom, galera, eu tenho que agradecer a todos, eu não vou poder falar um por um, porque é impossível, tem muito inscrito que às vezes a gente nem sabe quem é, a gente não sabe o nome de quem se escreveu. Mas agradecer a todos que se inscreveram, e agradecer principalmente a Deus, por tudo, sempre. Esse aí a gente tem que agradecer sempre. E, bom, galera, o vídeo de hoje, na minha opinião, já era um vídeo especial, era um vídeo muito bacana, eu até poderia ter guardado ele pra ter feito a intro dos 200. É um vídeo muito legal, por quê? Porque é o Doranda Vector, como vocês viram na descrição, o primeiro vídeo que eu consigo fazer do Black Ops com comentário ao vivo, quando eu liguei direitinho, liguei a placa de captura, liguei o microfone, comentei e joguei direitinho, vocês vão ver, e eu renderizei ele em 1080. botem aí no navegador de voz, no YouTube 1080, que vocês vão ver que ele tá com uma qualidade melhor. Então, o meu vídeo especial é esse aí, é o Doranda Vector com comentário ao vivo, e agradecer do fundo do coração essas 200 inscrições. Eu acho que semana que vem eu vou ter novidades, novidades boas aqui no canal. E muito obrigado por quem tá retuitando, quem tá divulgando a ideia. Me curte lá no Face, é Speech Corp também. No Twitter, me segue, arroba Speech Corp. Estudei teu amigo, chama teu amigo, mostra o canal, acho que isso é muito importante. Eu não quero nada mais do que poder mostrar meu trabalho, poder conversar com vocês, responder pra vocês. Eu fico angustiado enquanto eu não volto pra casa, enquanto eu não tô em casa aqui respondendo pra vocês. agradecer a galera que tá conhecendo o canal, a galera chega e fala teu canal tá legal, tá bacana. Eu tô arrumando as miniaturas, vocês viram que eu tô fazendo as miniaturas, tá tudo no capricho, o título. E cada vez melhorando mais o canal e crescendo, crescendo junto com as dicas de vocês, com os comentários de vocês. Então, agradeço a todos. Se eu pudesse apertar a mão de cada um de vocês, se eu pudesse abraçar cada um de vocês, eu faria. Não é piada, quem me conhece sabe que eu sou assim. E eu agradeço do fundo do coração a todos vocês. Valeu, e fiquem aí com o vídeo. Forte abraço. E aí, gurizada, aqui é o Speech. E hoje eu vou fazer, finalmente pra vocês, um gameplay de Black Ops 2, com a narração ao vivo. Quer dizer, dublado ao vivo, dublado comigo jogando. Então, fica ligado. Bom, começando aqui já, o mapa standoff, Kirguistão, é um Team Deathmatch, é um time contra o outro. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? É a Vector, a gente tenta adorar a Vector ainda, vamos ver se a gente consegue fazer um Goom Bloodthirst. Vamos lá, galera. É a tentativa 1574. Eu já devo ter gravado uns 7 terabytes de vídeo e ainda não consegui pegar nada decente pra vocês. Opa, tô tomando bala já aqui. Eita, esquece o Speech, velho. Pô. Porra, amigão, qual é que é a tua? Olha o cara, velho. Olha o cara, o cara nem me viu aqui. Não matei! Meu Deus do céu, eu não matei esse louco, velho. Olha o cara, olha o cara. O cara me matou. O cara me matou. O cara me matou. Vocês viram que eu jogo muito bem, narrando ao vivo, então, já poderia até acabar aqui o gameplay, que estaria bom. Matei o primeiro, morri pro segundo. Ei, já tô 1 barra 2. E vocês vão ver que eu tenho esse problema, opa, passou um cara ali. Nós perdemos o controle. cara, esse cara é muito chato, esse cara já tá, é o terceiro ou quarto round que eu tô com esse cara junto. E esse cara, ele fica só em cima dos telhados atirando, e tem esse amiguinho dele também, que é um tremendo de uma b****. Esses caras, eles gostam de ficar em cima dos telhadinhos atirando, velho. Putz, que eu fico puto com esses caras, velho. Morre aí, João. Vamos lá, matei o primeiro. Meu Deus, vai vir cara por trás de mim, né? É batata. Vamos ver, vamos ficar quietinho assim. Opa, cadê os caras? Ah, tinha um cara aqui, velho. Cadê esse cara, Bom, vamos sair daqui. Tentar ficar aqui assim, vamos ver aqui por fora se vem alguma coisa. Meu Deus do céu, eu tô muito assustado, vocês não tem noção, vocês não tem noção da dificuldade que é gravar ao vivo. Opa, destruí o meu equipamento. Deve ter cara aqui em cima, Opa, mataram o cara aqui na minha frente, velho. Que loucura, meu. Entra, 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 sempre tem um cara que entra aqui, velho. Cadê os caras, velho? Meu. Beleza, chamaram o counter UAV, olha lá no mapa, lá não dá pra enxergar caceta nenhuma no mapa. Meu time tá cego. Esses caras não estão usando esse canto de cargo, eu não sei por que esses caras não estão vindo por aqui. Mas não dá nada, vamos invadir aqui, vamos tentar invadir aqui por cima, que periga ter cara aqui. Fique cuidar o chão, eu não tô usando o perk de engenheiro. Opa, sniper, adivinha onde? O cara deve estar, o cara, o cara tá lá em cima, eu já vi o cara lá. Fique cuidadoso, o RCXD é encontrado. acertei no cara ali, velho, não matei o cara pra variar, né? Vocês vão ver que a Vector, ela tem, ela tem o poder de, opa, morreu. Quantas já matei? Eu já devo ter matado uns três aí, hein? Tinha que caprichar pra não morrer. Mas não adianta, não adianta, quando eu, quando eu, opa, morre, 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 morre. Pô, chamei um UAV, chamei um UAV, não sei como que chamei um UAV, tô apavorado, passou a onda, tem, os caras estão tudo aqui, velho, os caras estão aqui, os caras estão aqui, eu preciso matar mais um ou dois. Morre, 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 migão, Bluetooth, consegui um Bluetooth ao vivo, eu não acredito nisso, chamei o Hunter Killer, cadê esses caras? Vou jogar o Hunter Killer aqui, tô assustado, mata, mata, voa, passaralho, voa, ai, 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 os caras estão querendo subir aqui, os caras estão boladão comigo, os caras estão subindo. Morre, filho da mãe, matei o sexto, foi no Revenge, foi bonito, olha ali o cara, morre, matei mais um, meu Deus, matei sete, chamei o Lightning Strike, eu não acredito, será que eu tô gravando as duas coisas junto, não é possível que eu esteja gravando, olha ali, morri pelas costas, mas não tem problema, quer ver? eu tenho presentinho aqui pra vocês, ó, eu tenho presentinho aqui pra vocês, ó, gurizada, pega aqui, ó, pega aqui que eu tenho pra vocês, ó, vou botar aqui, assim, ó, no meinho, ver se eu mato alguém, opa, matei um, ai, matei só um, putz, grola, ai, olha lá, 10 barra 5, meu Deus do céu, tá direitinho, consegui o Blood Thirst, com narração ao vivo, galera, por mim, podia até acabar aqui o gameplay, mas vamos até o fim, ai, 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 que legal, agora eu vou começar a f*** o meu, cadê, eita, tava bem, tinha matado 10, tinha morrido 5, mas não dá nada, vamos lá, vamos concentrar de novo, peraí, deixa eu coçar o nariz, ah, coceram o nariz, coceram na rua, vambora, vamo pra cima, opa, aqui o cara boladão, morreu na minha frente, levanta o speech, levanta o speech, fica esperto, fica esperto, fica esperto, cadê esses caras? Ah, tem uns caras passando lá por trás, ó, ai, não tô vendo ninguém, velho, não tô vendo ninguém, até agora não consegui, não acredito que eu consegui, aquele Bluetooth, tem um cara aqui dentro, cadê o cara? O cara tá aqui em cima, velho, o grisado do cara tá aqui em cima, hein, ué, cadê esse cara, meu? Fiquei perdido agora, fiquei quietinho agora, pra tentar me concentrar um pouco, ó, o cara tá tomando dano, vai voltar, vai voltar, só olha, o cara jogou a C4, velho, puta, esse C4 é muito forte, grisado, Orbita V7, é agora, é agora, meu time chamou o Orbital V7, meu time, meu time tá esperto, hein, vai entrar um aqui, morreu, olha aí, a chance de ter outro Blue Thirsty, hein, ah, não, eu não peguei esse cara, gurizada, meu Deus, como é que eu não peguei esse cara, ó, o cara aqui de costa pra mim, ó, morre, velho, c****, não matei esse cara, velho, não, não, o cara tá me tirando pra bobinho, morre, grisado, ó lá, quantos faltam, matei três, meu Deus do céu, Orbital V7, faz speech, aproveita speech, aproveita menininho, coceira no nariz, no meio do gameplay, meu Deus, gameplay ao vivo, coceira no nariz, cadê esse cara, morre, 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 falta mais um, consegui mais um, Blue Thirsty, consegui chamar, o que, o WayV, o WayV, vambora, meu Deus do céu, melhor gameplay da minha vida, ai, ai, o cara vai me matar, o cara vai me matar, o cara me matou, tô 15 barra 7, meu time tá ganhando, eu tô em primeiro, e eu tô gravando o áudio, será que eu tô gravando, ai meu Deus, se eu não tiver gravando, não tiver gravando áudio, tô gravando o vídeo, vai ser o último vídeo, vai ser o último vídeo, eu vou me atirar aqui da janela, morre no décimo andar, galera, ai meu Deus do céu, olha aqui, meu time tá passando rodo nos caras, ué, cadê os caras, os caras tão tudo na outra base lá, vambora, 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 tamo positivo, tamo bonito, tamo bonito, tamo operante, destruíram o WayV, hein, cadê esses caras? Opa, mataram o meu parceiro ali, opa, o cara tá lá em cima, véi, ó o cara boladão, ooo, e a Final Kill Come foi minha, na tua cara, e homenagem ao meu inscrito, Dom Gamer, na tua cara, vamos conferir comigo no replay, galera, esse foi o meu primeiro gameplay, narrado ao vivo, eu consegui fazer um Bloodthirst, peraí que até laguei o controle no chão, me emocionei, laguei o controle no chão, nossa senhora, olha ali, fiquei 16 barra 7, fiquei em segundo do time, mas não dá nada, vocês viram que o cara que ficou em primeiro, é bem mais avançado do que eu, vamos ver como é que ficou, consegui dois Bloodthirst ao vivo, galera, dois Bloodthirst ao vivo, show, show, show de bola, vamos ver como é que tá, então, a Vector, Create a Class, vamos ver quantos, tô com cinco Bloodthirst, ainda faltam cinco, vai gurizada, foi a primeira narração ao vivo, finalmente peguei um gameplay bom, tô gravando faz 24 horas aqui, tô caindo na frente do computador, é mentira, é mentira, não tô caindo nada, mas eu devo ter gravado umas cinco partidas pra tentar pegar essa boa, e conseguir pegar pra vocês, gurizada, joinha aí, favorita, divulga pra galera, espero que vocês tenham gostado, e um forte abraço. e aí, e aí, e aí, Obrigado.